A pergunta que sempre você fica com medo de responder é tá, e aí, é hora de comprar? Aí você sempre depende. É que você fala, não, agora é um bom momento pra começar a comprar. Você fala, não, agora é uma boa hora de comprar. Ah, bom, 100% do caixa ali, ó. Isso é complicado, porque pra cripto, e, cara, isso é um desafio árduo pra quem trabalha com cripto, porque você praticamente nunca vai conseguir acertar o fundo. Porque é muito volátil. E ele sempre pode cair mais por algum N fator que você não tava considerando, porque você não conhece a curva de demanda. É muito difícil entender quem tá por fundamento, que você não consegue fazer exatamente essa segmentação. Então, pô, se o cara chegar pra mim e falar, cara, na semana que vem o Bitcoin vai tá 20 mil dólares, eu vou virar pra ele e falar, é possível, é possível. Pode ser, eu não tenho como dizer não. Eu acredito que vai? Eu posso acreditar ou não, mas vai ser muito menos pautado em algum fator específico de falar, não, a gente chegou no fundo por tal e tal razão, do que puramente por uma percepção de que, pô, caiu pra caramba já, vai chegar a 20 de novo. Mas a gente não tem como cravar. Mesmo se o cara falar, vai chegar a 15. Nossa, isso é uma catástrofe, mas pode ser.